De todos os nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De fora sempre cheio, coração vazio Tô me formando cara solidário e frio Mas se é difícil eu me apaixonar de burro E a culpa é sua Antes de viagrado do que eu te dou Acreditar na mão já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida batida Até você voltar De fora sempre cheio, coração vazio Tô me formando cara solidário e frio Mas se é difícil eu me apaixonar de burro E a culpa é sua Antes de viagrado do que eu te dou Acreditar na mão já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida batida Até você voltar Até você voltar Até você voltar